Cor é comparação. Então a gente precisa comparar as cores intensas e as cores suaves na sua beleza. Mas além da gente reparar o rosto, né? A reação do rosto, se você vai ficar mais iluminada, se algumas manchinhas vão aparecer, a gente precisa trabalhar a harmonia. É quando a gente olha pra um conjunto único. As cores não podem chegar antes de você. Será que o seu espectador, quando te olhar com essas cores intensas, vai olhar primeiro pra cor? Será que a cor vai chamar mais atenção? Será que quando você colocar as cores suaves vai dar aquela impressão de que você tá cansada, que você tá triste? E como é que a gente vai fazer isso? Comparando e fazendo o teste com uma profissional que conheça o método, o passo a passo, a técnica, que tenha um olhar treinado, precisa fazer o teste. É muito mais profundo do que só descobrir a sua cartela, entende? O outro ponto é que fazer uma autoanálise é muito desafiador, né? Em todos os sentidos. Então, talvez você, observando, você vai ficar com dúvida e isso é super normal. Você quer saber um pouquinho mais da minha consultoria?